Na minha visão, o Lula é um papa sem cardeais. Ele está numa situação que ele não criou uma linha sucessória clara, outras lideranças políticas ao redor dele, o que é algo muito comum e muito esperado de uma liderança como ele, que não tem um comprometimento com o longo prazo do país, porque se tivesse, teria se preocupado em formar novas lideranças políticas que poderiam assumir o seu lugar e fazer um trabalho ainda melhor, como qualquer bom líder faria. E é coisa rara de se ver na política brasileira. Então, existe esse grande vácuo de liderança e de clareza de quem poderia ceder o presidente. Na disputa mais direta, nesse cenário, eu vejo não só o Haddad, mas também o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que vai ser ministro da Justiça, que é uma pessoa inteligente e que sabe jogar com a imprensa, sabe ser midiático e chamar a atenção. Então, ele provavelmente vai ocupar um espaço considerável de debate público a partir do próximo ano. Então, essas talvez sejam as duas principais lideranças que possam brigar por um espaço para ser o assessor do Lula. Agora, eu não acredito que o ministro, agora o próximo ministro Haddad, ministro da Fazenda, vá conseguir fazer o ajuste fiscal necessário para que as expectativas que não só o mercado, mas que toda a população tem com relação à economia do país, ande em uma boa direção. Eu acredito que o esforço necessário, olhando os dados, o esforço necessário para fazer o ajuste fiscal mínimo para que a relação dívida PIB não avance tanto no Brasil é um esforço muito maior do que a capacidade do Haddad e do seu time tem de entregar. Então, eu imagino que no médio e longo prazo, nos próximos dois anos, talvez o Fernando Haddad perca um pouco do espaço que ele tem hoje como uma liderança mais óbvia para assumir um espaço sucessório do Lula. O que é a valer em um espaço que ele tem hoje? O que é o pessoal? O que é um momento que ele tem hoje? Eu aceito com um medo. E aí E aí E aí Obrigado.